É isso aí, é isso aí galera que acompanha o trabalho, emersonbrasamusic.com.br é sua loja de instrumentos musicais e acessórios, hein? Esses aqui exclusivamente só tem através do meu WhatsApp aqui, hein? Beleza, então me chama no WhatsApp 11 947282488, afinadores para vários instrumentos, aproveite para você comprar o seu agora mesmo, galera. Valeu, valeu, compartilhe aí, um abraço!